Aí pessoal, graças a Deus, ó, mais uma vez eu reciclando materiais para não poluir a natureza, né, eu não gosto de poluir a natureza, porque tudo que dá para reciclar e aproveitar, a gente tem que reciclar e aproveitar, aí aqui, ó, fiz aqui de uma área de bicicleta, uma peneira, para peneirar areia, construção, né, hoje eu trabalho com construção e peço a peneira. Para fazer essa peneira aqui, ó, precisa de dois aros de alumínio, precisa de um aro desse aqui, e depois pegar a serra mármore, com o lixo de ferro, cortar essa base aqui, ó, essa base aqui, cortar, para colocar por cima da peneira, que é essa base aqui, ó. Cada um buraquinho desse que tem no ar aqui, a gente fura, com a furadeira, e depois com a ribitadeira, vem apertando todo esse ribito aqui, ó, a peneira tem que ficar dessa forma aqui, ó, passando mais ou menos para fora aqui, para ficar bem arrochadinho, para não sair quando tiver peneira. Caso a pessoa queira passar a peneira mais para cá, para aqui para dentro, será melhor, depois só é enrolar com um pedaço de zinco, que dá no diâmbulo todinho da lambda, ou com uma liga, que é para não se furar, essa peneira aqui. Também para fazer essa peneira aqui, precisa de uma tela, uma tela dessa aqui, ó, uma furadeira, ribito, tesoura de cortar zinco, que é para cortar a tela, e a ribitadeira, que é para rebitar ribito. Eu já fiz o teste, já peneirei, muito boa, né, essa tela que eu comprei é da boa, não é tela da ribito, porque tem umas peneiras aí para vender no mercado, não vale bocaria nenhuma, você compra com um meio, dois meio, acaba, perde o seu dinheiro, então eu comprei a tela da boa e firme a porta de peneira, ó. Então, vocês que gostam de reciclar material e proteger em nosso planeta, quando tiver profundo, jogado no lixo, ó, recicla e faça. Minha peneirinha redonda, muito boa, aqui está outro aro, aqui eu vou fazer outra peneira para mim, porque sobrou a tela, a tela deu, que sobra, né. Caso você queira comprar uma tela, só é medir o diâmbito do aro, vamos dizer, se daqui para cá dá 80, aí vocês compram uma tela de 80 centímetros, isso aí, aí aqui, ó, vou mostrar a outra, vem para aqui, ó. Aqui, ó, um guincho, fiz também um guincho, ó, guincho bom, né, que tem uns guincho aí para vender no mercado também, não vale bocaria nenhuma, você compra, perde o dinheiro e é muito caro, tem deles que é 25, 30 reais, não aguenta uma rodada de história. Aí fiz esse guincho, já trabalhei com eles nas obras por aí, já pontei em concreto, passou no teste, deu muito bom, ó. Um cubo de móvel e um garfo de bicicleta, é fácil de fazer, qualquer um faz, sabe. Mas bota aqui, ó, aqui tem um parafundo, que é quando estiver lá em cima da laje que estiver movimentando, ele se movimentar, não ficar durando. Um cubo de bicicleta. Então, recicle material que está jogado no lixo, no coluna da natureza, que isso é muito importante. É isso aí, galera, se gostou, dê um like aí, para nós, para nos ajudar aí, hein. Olha.